Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Raíssa Carvalho e hoje a gente vem conversar aqui sobre um mangá que eu acabei de ler e que estou assim apaixonadíssima e já quero que o Pipoca Nakin traga aí tudo dessa mangacá. Vamos lá? Vamos lá? Eu achei ótimo que tenham saído em três, bem gordinhos e lindos, lindos, as edições ficaram maravilhosas. Mas aí a gente começa a conversar e eu vou perguntar pra vocês se vocês sabem quem é Nyx, né? Nyx aí que na mitologia grega é a deusa da noite, né? Ela é a Lia guardiã da noite e é muito legal a simbologia que a Kanta Kahama utiliza aqui da Nyx carregando uma lanterna, né? E ela fala que a Nyx vai levando luz, né? Aonde só tem trevas. Então aonde ela vai chegando com a lanterna dela vai cessando as guerras. E eu achei, é muito bonito a utilização dessa simbologia aqui nesse livro porque faz todo sentido dentro da história. E só que perdi a graça se eu for explicar tudo isso pra vocês. Bem, essa história aqui, esse mangá aqui, ele vai começar em 1778 e terminar em 1879. Então nós temos aí um ano da vida dessa menina aqui, que é a Mio. E ela vai contar pra gente aqui, ela tá narrando, né? São memórias, esse mangá, são as memórias dela desse um ano da vida dela. Então ela tá contando essa história pra neta. Isso a gente vai ver na primeira página do mangá, tá gente? Então ela tá narrando a história dela pra neta, porque ela diz, a neta tá muito triste e ela diz assim, que depois de uma fase muito dura, muito difícil, a vida se encarrega de dar momentos de respiro e de alegria. E aí ela vai contar esse momento da vida dela que foi muito alegre, muito feliz e de muito aprendizado, né? Foi um passo assim na evolução da vida dela. E aí ela começa a contar a história dela, quando ela chega em Nagasaki, órfã, né? Ali, a gente não sabe exatamente a idade dela, mas ela tem uns 17, 18 anos. E ela chega órfã e vai morar com os tios. Acontece que aí os tios estão passando por uma fase muito difícil financeiramente. Então a tia logo se encarrega de conseguir um emprego pra ela. Só que como ela é muito jovem, ela não tem muitas aptidões, né? Então a tia despreza, assim, diz logo, olha, ela não sabe fazer muita coisa não, mas você pode botar ela pra fazer qualquer coisa aqui nessa loja. E aí a loja é uma loja de presentes, de artigos ocidentais e de antiguidades. É uma mistura, assim, é uma loja bem legal, que eu tenho certeza que eu ia adorar conhecer. Acontece que ela vai trabalhar nessa loja, ela é empregada nessa loja. E ali a gente já encontra outro elemento muito interessante desse mangá, que são as referências a outras obras, né? Então aqui a Takahama, ela optou fazer a referência com Alice no País das Maravilhas. E a sensação que a gente tem é que quando a Mio começa a trabalhar nessa loja, ela entra ali no País das Maravilhas da vida dela, sabe? Foi uma fase muito maravilhosa, uma fase muito fantástica, com coisas incríveis acontecendo. E fica isso muito claro enquanto ela tá narrando a história dela, né? Que foi muito feliz pra ela, foi um momento muito incrível. Então, junto com a Mio, nós vamos também tendo acesso a várias curiosidades de artigos da época. Então, no final de cada capítulo, a Takahama, ela faz uma interferência pra explicar algum elemento que apareceu ali na história. Então, aqui ela vai falar de uma bonequinha de porcelana, uma bonequinha de cerâmica que aparece nessa loja, né? Porque ela tá trabalhando nessa loja. E grande parte do dia ali, da história, é dentro da loja, com o dono, com o outro funcionário, com os clientes que vão chegando. E isso é o que torna a história mais interessante. Então, a gente vai tendo acesso a informações da cultura japonesa através desses clientes que vão chegando, das comparações que eles fazem com os artigos ocidentais que a loja importa. E do espanto que eles sentem quando encontram algum elemento, como um vestido ocidental. E aí, ela vai vestir esse vestido e ele tem um monte de babado, um monte de tecido, tem aquela armação por baixo pra deixar o volume atrás. E tudo isso causa espanto e é muito interessante de ir acompanhando. Aqui, a gente tá falando de um Japão que recém abriu os portos pra que os japoneses saíssem do Japão. O Japão viveu isolado, né? Um grande período da vida do Japão, da existência do Japão, era um país totalmente isolado, fechado, tanto pra se entrar, como pra sair, principalmente pra sair. Existia um controle muito rigoroso pra que nenhum japonês saísse de lá. E a punição pra quem tentasse sair do Japão era a pena de morte. Tudo isso a gente vai entendendo aqui na leitura desses mangás. E a Takahama, no último volume, ela faz ali um pós-fácil, né? Um texto, e ela fala que ela passou quatro anos pra escrever essa história, né? Então, é fruto de muita pesquisa, de muita viagem, né? Porque ela viajou pra os locais que ela queria retratar aqui. Ela também fala aqui da França, né? De Paris, mais especificamente. Existem partes aqui entre o segundo e o terceiro mangá que estão acontecendo em Paris, né? E aí a gente vai vendo o japonismo chegando na Europa e aquele frisson que os europeus sentem pela cultura japonesa, né? Pelos itens japoneses. Eles querem entender, eles querem saber e eles acham interessante. E tudo chama muita atenção. E aí a gente vai entendendo também o impacto dessa cultura chegando na Europa. E é muito legal. Então, a gente fica pensando assim, poxa, quatro anos pesquisando. Gente, tem muita informação histórica, muita curiosidade interessante. Então, aqui ela vai falar de empresas no Japão. Ela tem personagens aqui que são baseados em personagens reais, né? Muitos deles aqui são personagens baseados em pessoas que realmente existiram. E ela fala de muitos temas delicados, só que de uma maneira muito leve. Lembrando que nós estamos vendo aqui a Mio dentro do País das Maravilhas, né? Dentro de uma fase ali das maravilhas na vida dela. Então, todos os temas, assim, muito sérios que são tratados aqui são tratados sob esse aspecto, assim, leve, divertido. Como é o caso da prostituição, como é o caso da sífilis, né? De agressões, de golpes financeiros também. Ela fala muito disso aqui. Da situação da mulher dentro da cultura japonesa. Dentro da cultura europeia também, né? Da pobreza, da fome. De como crianças são levadas a se prostituir por conta da situação financeira das famílias. Muitos temas pesados. As capas são divertidíssimas, lindas e coloridas. Mas não é um livro infantil. Aqui a gente tirando a jacket tem as capas lindas. Gente, é uma coisa linda. É um traço lindo. E aí é que tem a grande surpresa pra mim, que eu não fazia ideia. Quando eu terminei o volume 1, tem um texto aqui que fala que a intenção da Takahama, né? Da Mangaka é fazer uma trilogia, terminar uma trilogia na Gazaki. Na verdade, essa trilogia já foi produzida, né? Não aqui. Só que aqui nós temos as duas primeiras partes dessa trilogia. E coincidentemente, ou não, eu já tinha lido o primeiro mangá. Que é esse aqui, o último voo das borboletas. Ele acontece aqui uns 10, 8 anos antes dessa história aqui da Lanterna de Nix. Mas ele não tem uma ligação direta, né? Nós estamos falando do mesmo local, estamos falando do mesmo período de tempo. E estamos falando do impacto, né? Desse choque entre as duas culturas ocidentais. A ocidental e a oriental, né? A europeia e a japonesa. Porque como estamos ali no mesmo período, a gente está falando de estrangeiros chegando no Japão. E de japoneses indo pra Europa. Então, a trilogia, pelo que eu entendo, ela é chamada de trilogia porque ela trata de um mesmo tema. Mas são histórias independentes. E que nós podemos ler tranquilamente, né? Independentes. Tanto que eu li a Lanterna de Nix. Comprei e li, sem saber desse vínculo. O último, a última parte dessa trilogia, dessa trilogia Nagasaki, ainda não foi trazida pro Brasil. E aí, Pipoca e Naki, entrega logo, porque eu preciso. E esse mangá aqui é mais uma história da Takahama. Belíssima. Esse é bem curtinho. Ele é volume único. E aqui ele vai se passar dentro de uma casa de beleza, né? Como eram chamados, os prostíbulos japoneses. E a gente vai conhecer a história dessa moça aqui da Kappa. E ela que tem aí contato com muitos europeus, né? A casa em que ela faz parte, recebe muitos ocidentais. E é um mangá extremamente melancólico, bonito, sabe? Mas é triste acompanhar a história de vida dessa moça aqui. E aí eu fiquei assim, maravilhada, e pensando de outras coisas que eu já tinha lido sobre o Japão. Cheguei a... Aí fui lembrar de outras coisas e lembrei de um filme que eu assisti recentemente, que é um filme de 2005, mas que eu já tinha lido o livro, que é o Memórias de uma Gueixa. E aí o filme entrou em catálogo na Netflix. Gente, que filme lindo! É lindo! Não à toa recebeu premiações aí do Oscar, eu acho que de fotografia, ou foi direção de arte, uma coisa assim. Mas ele tem uma fotografia maravilhosa. E eu achei ele bem fiel ao livro. Acontece que aqui nós estamos vendo, né? Tendo acesso a Memórias de uma Gueixa. Ela já é idosa e está apontando para a gente as memórias dela. Só que é um homem que está escrevendo e é um americano. Então, assim, eu sei que esse livro recebe muitas críticas por causa disso, né? Porque um americano não teria entendimento da profundidade, do significado de uma Gueixa ali na cultura japonesa. Vale lembrar que as Gueixas não eram prostitutas, elas eram artistas. E é diferente do caso dessa jovem aqui, que eu não estou lembrando o nome dela. Mas, aqui nesse mangá, ele traz explicações, assim, muito boas entre a diferença de uma prostituta e da Gueixa. E que existiam Gueixas, sim, que podiam ter relações sexuais com clientes, mas já era de um outro aspecto. Eles fazem uma diferenciação, eles têm essa diferenciação dentro da cultura japonesa. E o que se diz é que o Arthur Golden não tinha propriedade para falar sobre o assunto. O que acontece é que eu amo esse livro. Eu acho essa história belíssima e eu amei o filme também, quis trazer a indicação aqui para vocês. Uma outra curiosidade é que esse livro aqui, ele vai se passar alguns anos depois, né, da história aqui da Miu, que, como eu falei para vocês, a gente está em 878, 879, e aqui nós vamos entender o impacto da Segunda Guerra no Japão. Então, a gente está ali na década de 1940. Aí eu lembrei de outro livro, que é escrito por um japonês, esse aqui, As Irmãs Maquioca. Esse aqui, como eu falei, escrito por um japonês, mas dentro do mesmo período. Aqui também nós estamos vendo o Japão. Aqui a gente está em Osaka. É, e ele vai contar do impacto, né, dessa invasão ocidental no Japão, a partir do ponto de vista de quatro irmãs de uma família extremamente tradicional japonesa, né, elas, a história, a gente está ali acompanhando a caça ao marido, né, a uma dessas irmãs, a penúltima irmã, e como essa invasão, né, dos ocidentais, da cultura ocidental, foi minando, né, a cultura tradicional japonesa, que era muito fechada, e esse embate, como foi difícil para as famílias muito tradicionais, né, receberem essa nova cultura e entenderem que o mundo deles ali estava sendo modificado, né, e que estavam tendo alterações no comportamento e na economia e em tudo mais, né, famílias que até então eram muito ricas e muito bem posicionadas socialmente, perderam aquele status e como essas coisas impactaram na vida dos japoneses. Então, assim, eu achei interessante trazer no mesmo vídeo, falar desses livros para vocês, porque, querendo ou não, segue aí uma ordem cronológica, a gente sai de um Japão aqui, com o último voo das borboletas, um Japão ainda bem tradicional, né, mas que já está começando a receber ocidentais em seu território, e vai passando aqui para uma geração, né, de japoneses mais novos, como é o caso da Mio, que está tendo esse contato e se sentindo maravilhada com essa abertura de mundo, com essas possibilidades que a abertura dos portos causou e gerou na vida dela, para aqui, que já são situações já diferentes, né, dentro da guerra, né, o impacto que a guerra trouxe para o Japão e essa abertura de vez, né, para o contato ocidental. Achei que forma uma cronologia interessante e quis trazer aqui para vocês no vídeo. Fechando esse vídeo, tenho aqui um outro livro que se passa no Japão, mas diferente desses aqui, ele acontece bem antes de todas essas histórias, que é Shogun, né, a gloriosa saga do Japão. Eu tenho essa edição aqui, volume único, e eu tenho uma edição bem antiga que eu não consegui pegar agora, que vem em dois volumes. Dois? É, dois volumes. Esse daqui também é escrito por um americano e é um romance histórico, né, ali de um... de um... um pirata, não. Um capitão dos mares aí, um navegante, né, e ele tem aí a intenção de fazer uma volta ao mundo com o seu navio. Acontece que ele naufraga na costa japonesa e vai viver aí uma grande história, uma história de amor, uma história de amizade, de lutas, no Japão. Então, eu fico pensando desse homem chegando ali na terra dos samurais ainda, né, aqui a gente não tem mais samurais nas outras histórias, que eu acabei de citar, e aqui ainda tem. Então, eu tenho muita curiosidade por essa história e eu terminei nicks, assim, me coçando pra começar esse aqui, mas eu vou ter que me segurar por enquanto. É um super calhamaço. E é isso, gente. Eu tô bem... Fiquei bem apaixonada e agora eu já quero tudo sobre o Japão, quero todos os livros com a temática, né. Quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês têm sugestões de outros livros que se passam no Japão e que vocês tenham gostado. E me diz aí se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like e é isso. Vamos lá. Até a próxima.